Lá, vai ter outro agente aqui, passar pra vocês aqui, esse aqui também tem dois, dois Drops. Well, ain't you a right mutter, coming in here all by your lonesome? Most folk ain't so dumb. Hey, I know that watch me. Where'd you get it? I don't care about it now, so I can... I can throw the shit in there. Uh! Uh! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.